Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papozine e hoje eu tô aqui pessoalmente com o Arthur do Encrenque Dobro. E aí, cara? Beleza? Prazer, tudo bem? A gente saiu da internet e veio aqui pro Mundo Real. Verdade. E cara, a gente tá aonde, Arthur? Na Ugra, a loja de quadrinhos independentes mais legal aqui em São Paulo. Verdade. Se você quiser saber, tem a loja aqui na Rua Augusta, em São Paulo, e tem também o site ugrapress.com.br. E por que que a gente tá aqui, cara? Pra falar de um prêmio aí, o prêmio mais importante do Brasil de quadrinhos, obviamente. Que é o HQ Mix, que tá na 29ª edição. Eles anunciaram semana passada e eles anunciaram os vencedores. A premiação vai ser no dia 17 de setembro, mas os vencedores são sempre anunciados antes. E hoje a gente tá aqui pra comentar todos os vencedores do prêmio HQ Mix, da 29ª edição do HQ Mix. E a gente tá aqui também não é à toa, porque essa loja tem tudo a ver com o prêmio, né? É, quadrinho nacional, cara. A Ugra, putz, é a minha loja preferida de quadrinho nacional, de quadrinhos, até uniformizada. É, é verdade, tá aqui, garoto propaganda hoje. E a gente tá aqui também porque a Ugra fechou uma parceria legal pra esse especial que a gente tava querendo gravar, né? Exatamente, a gente vai fazer um sorteio de alguns quadrinhos que venceram aí os prêmios. Então são quadrinhos excelentes. Mas a gente vai falar conforme a gente for anunciando e conversando sobre esses quadrinhos. Pra vocês, que tem uma sacola com alguns quadrinhos que venceram. Ele leva a sacola também. É, ele leva a sacola também. E a gente vai contando aí quais são os quadrinhos no decorrer dos dois vídeos. Bora explicar isso, né? Esse aqui é o parte 1, que tá aqui no Papozine. E o parte 2 desse especial tá lá no Encrenque Dobro, que é o teu canal. Fala aí, pessoal. É, o canal de quadrinhos, livros, mangás. Eu converso aí com a galera. Gosto de falar sobre isso que você não sentiu. Eu converso aí com a galera. Foi um arro. É, no mesmo esquema que a gente fez o vídeo do Eisner. Se você não assistiu também, confere lá que foi um papo bem legal. Verdade. A gente fez um especial sobre o Eisner, os vencedores do Eisner. E aí a gente resolveu o que a gente ia fazer também do HQ Mix, né? Ano passado, eu, você fez os vencedores do Eisner. E você fez do HQ Mix. É, então esse ano a gente se juntou pra fazer esses dois vídeos juntos. E é isso aí. No mesmo esquema, a gente vai comentar todos os vencedores. Parte 1 aqui, parte 2 no canal do Arthur. Então, bora lá. Então, a primeira categoria que a gente vai comentar aqui é a adaptação para os quadrinhos. Que quem foi o vencedor? Charazade, né? Charazde. Não sei muito bem chamada. Acho que ele também, acho que é Charazde. É, Charazde, só que é baseado no Charazade, né? Nas Mil e Uma Noites. Então, foi o volume 1 lançado pela editora Figura. E é do autor Sérgio Top, né? Autor italiano. Isso. Cara, o Sérgio Top, ele é um artista conhecidíssimo da Europa, premiado e tudo mais. E fazia 40 anos que não saía nada relevante dele aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A última coisa que saiu, até anotei aqui, foi... Saiu pela editora Ebal, que foi o Homem do Nilo. Que saiu em 78. Pra quem não sabe, é uma história que fala sobre... Aí eu não vou saber pronunciar o nome do cara. Que é um rei chamado Shariah. Shariah, não é isso? Que ele foi traído pela sua esposa e ele mandou matarem a esposa, né? Executou a esposa. E depois ele convocou todas as virgens do reino ali. Todas as virgens pra, a cada noite, uma mulher passar uma noite com ele. Só que aí, no final dessa noite, ele mandava matar a mulher. Até que a Shariah's Day, ela se voluntariou, né? Ela se voluntariou pra poder passar essa uma noite com o rei. Só que ela fez um... Ela teve uma ideia aí. Ela começou a contar, na primeira noite, ela começou a contar uma história pra ele. E disse pra ele que, se ele deixasse ela viver, no dia seguinte, contaria outra história. Aí depois outra história, depois outra história. Então, os contos de 10 mil e uma noites, são as várias histórias que a Shariah's Day contou pro rei. E esse quadrinho não vai adaptar, obviamente, todas as histórias, né? Ele pegou algumas e adaptou pro quadrinho. Cara, a arte do Sérgio Top é sensacional, né? É incrível como ele... A cada página é como se fosse um quadro, né? Ele planeja ele exatamente a página inteira, não é tipo quadrinhos, né? Cada página é uma obra de arte por si só. E as escolhas, tipo, escolhas gráficas que ele faz são muito loucas, né? Tem tipo, por exemplo, um personagem lá que o rosto é muito grande e depois toda a narrativa vai se diluindo assim pela página, vai descendo. É muito, muito, muito incrível mesmo, cara. Até os balões, ele pensa pra fazer parte da arte, né? Isso. É uma coisa aleatória, né? Colocado depois, outra pessoa que faz. Tudo planejado por ele. Esse primeiro volume foi lançado pela editora Figura e foi lançada uma tiragem limitada, né? Foram poucos exemplares, na verdade, e esgotou muito rápido. Hoje em dia, você praticamente não acha em lugar nenhum pra comprar. Tanto que eles fizeram um catarse pra tentar fazer uma republicação, porque agora saiu o volume 2. A gente não sabe exatamente quando que vai sair esse vídeo, mas a campanha vai até o dia 12 de setembro. Então, se ainda der tempo, vai lá dar uma olhada, ajuda, se você quiser comprar o volume 1. Indo pra categoria Edição Especial Nacional, o vencedor foi o Ashwa, ou Yeshwa, Absoluto, da Devir. Esse é um compilado de três edições que foram publicadas anteriormente, né? Exteriormente foram três volumes e agora eles se reuniram nesse Absolut. Foi entre 2009 e 2014, né? Uma obra do Laudo Ferreira, que foi publicado pela Devir. E agora tem esse formato bonitão, né? Que eles lançaram a história completa num volume só. E essa é a história, parece que o Laudo demorou 13 anos pra fazer. É, cara, ele demorou 13 anos e ele fez uma pesquisa absurda. Ele leu 200 livros, mais um monte de vários textos apócrifos. É, porque é sobre o que é, né? O quadrinho. É, é uma interpretação do Laudo sobre a história de Jesus Cristo. Sim, desde o nascimento até a morte de Jesus. Então ele, cara, ele fez uma pesquisa muito ampla mesmo, leu vários livros, fez uma pesquisa, entrevistou várias pessoas, conversou com vários estudiosos, filósofos, enfim, uma galera mesmo. Fez uma pesquisa muito bacana. O objetivo principal dele, na verdade, era contar a história de Jesus de uma pegada desprendida das religiões, tá ligado? Uma coisa que fosse mais, é difícil falar, mas próximo do real não é o exato, né? Uma coisa que fosse... Meia histórica, assim, né? É, uma coisa mais histórica mesmo. Porque querendo ou não, você acreditando em qualquer religião, a história de Jesus influenciou a cultura ocidental, né? Então é uma história importante pra nossa cultura. E foi uma história que acabou sendo tomada pelas religiões que foram acrescentando coisas nela, e o objetivo do Laudo era contar essa história de uma maneira limpa, entre aspas. Tanto que ele foi até ver o que falava de Jesus em outros livros religiosos, né? Pra ver, porque ele aparece em outros lugares e tal. Isso é legal, ele não pega só a religião católica, né? Ele foi realmente fazer uma pesquisa mais ampla nesse sentido. E uma coisa bacana dessa pesquisa que ele fez, é que ele desenhou, então, as pessoas parecidas com as pessoas que viviam naquela época, então as pessoas são bem feias, tipo, sem dentes, né? Sim, sim. E, cara, eu não sei tu, mas eu não li todo e acho ainda, eu tô lendo. E, cara, eu não gosto, nunca tive vontade de ler a Bíblia, nunca li a Bíblia. Eu acho, assim, respeito e tal, mas eu acho uma leitura chata. Resumindo, eu acho uma leitura chata. Só que o Yeshaw me deu vontade de ler, cara. Eu comecei a ler, eu fiquei com vontade de continuar. A narrativa é muito gostosa, né? É, isso, cara. A maneira como o Laudo contou a história é muito bacana, e é um volume gigantesco, de 500 e poucas páginas, então... É, eu acho que se você é uma pessoa muito religiosa e, tipo, muito, assim, ah, não pode modificar nada do que eu penso, aí eu acho que não é uma boa ideia você ler, porque ele coloca muitas coisas reais, como o Carlos falou. Então, por exemplo, tem o nascimento de Jesus, ele vai mostrar o nascimento de Jesus, como nasce uma criança, sabe? Tudo mesmo, os detalhes. Próxima categoria é Publicação Infantil, e o vencedor foi O Roubo do Márcio Pilame, publicado pela CESI SP Editora. Então, esse é o quinto volume de uma coleção de histórias do Spyro, que tá sendo lançado pela CESI SP. E, cara, é basicamente uma aventura do Spyro e do Fantásio, e eu li esse quadrinho e é... É divertido, cara, é uma história simples, mas é divertida, uma aventurona. O Spyro é um dos person... O Spyro, ou o Espirro, sei lá como se fala, né? Ah, não sei, eu chamo de Spyro, mas deve ser Espirro, hein? Mas eu vou falar Espirro. Ele é um dos personagens mais famosos lá na Europa, junto com o Asterix, o Obelix e o Tintin. Ele é o terceiro mais desconhecido, mas fazia muito tempo que ele não saía aqui também, né? A CESI assumiu esse papel de publicar, acho que tem mais de 50 encadernados que eles prometeram. E esse acho que é o quinto, né? É, que a coleção é gigantesca mesmo, então eu não sei em qual volume tá agora, mas esse é o quinto volume da coleção. A história, basicamente, o Spyro e o Fantásio, eles vão investigar o desaparecimento do Massupilame, que é uma criatura lá, um animal, que eles capturaram de uma floresta numa aventura anterior a essa. Então só conta lá mais ou menos o que aconteceu e a gente entra na história já sabendo disso. E o Massupilame tava num zoológico e aí ele desaparece de algum jeito que você não sabe no começo da história e o Fantásio e o Spyro, eles investigam esse caso. E, cara, é engraçado, velho. É uma história bem simples, divertida, do jeito que tem que ser, eu acho, assim. Uma história infantil, né? E tem uma parte que eu achei engraçada pra caramba, que pra mim é o melhor do quadrinho, que o Spyro e o Fantásio, eles estão lá, eles estão viajando de carro, eles param, tipo, num posto da alfândega, uma alfândega lá. E os agentes da alfândega vão revistar o carro e eles, tipo, são muito burocráticos, tá ligado? Eles, tipo, pedem pra tirar a mala, tirar a outra, tira a outra, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso. Aí, de repente, o Spyro e o Fantásio se emputecem e eles saem na porrada com os caras, sacando do nada. Aí eles saem na porrada com os caras e no dia seguinte, os dois estão, no dia seguinte ou mais tarde, eles estão tomando café ou alguma coisa juntos lá num bar e tal. Aí começando, pô, não tem ressentimentos não, né? Aí o cara, não, tá tudo bem e tal. Aí eles continuam a aventura deles, procurando pelo Massu Pilame. Pra quem acompanhava os desenhos na época do Disney Cruise lá, que tinha o desenho do Massu Pilame, que é baseado nesse personagem aqui. Sim, em 94 a gente comprou os direitos e aí começou a fazer esse desenho, que eu nem lembrava da existência, mas aí o Arthur falou e... Pô, eu vi o nome aqui e falei, nossa, será que tem a ver, né? E tem. Agora bora para a publicação mix, que o vencedor foi o Despertar de Cuchula em quadrinhos, lançado pela editora Draco, é uma antologia com algumas histórias, né? Envolvendo aí esse universo do HP Lovecraft. Esse aqui é meio que uma continuação espiritual do Rede Amarelo, publicado também pela editora Draco, que também ganhou o HQ Mix no ano passado. Verdade. E o HP Lovecraft também se inspirou no Rede Amarelo, que é uma publicação, um livro do Robert Chambers. E pra ele criar esse universo cósmico, né? Ele é muito conhecido pelo terror cósmico. Porque ele cria esses monstros que são inimagináveis, né? Ele não é tão conhecido, talvez, do grande público, porque essas criaturas que ele faz, não é fácil você colocar num filme. Verdade. Porque você precisa descrever ele e você tem que ficar na sua imaginação. Então ele não tem muitos filmes parecidos, mas ele influenciou, assim, praticamente todos os caras de terror que você conhecer, esse cara influenciou. E dentro desse universo cósmico, de horror cósmico que o Lovecraft criou, ele tem esses deuses antigos, e um dos mais conhecidos é o Cuchula. Cuchula, você pode falar como você quiser. Que muitos outros autores, até o Alan Moore já fez histórias, né? E todo mundo já contribui dentro desse universo. E aí a Draco fez essa antologia com autores nacionais. Eles basicamente abrem uma inscrição, as pessoas podem mandar histórias, e algumas são selecionadas pra entrar na coleção cristão, na coleção, na edição cristão que eles criaram. E o quadrinho é preto e branco e com alguns detalhes em verde. É, isso é, fica bonito pra caramba. De todas as histórias, eu acho que, assim, como é antologia, fica naquele negócio de umas histórias são melhores que a outra. Que as outras, é claro. Uma das histórias, por exemplo, que eu gostei, eu vou ler aqui porque eu não me lembro o nome dos autores, tem roteiro do Otônio Tadeu e arte do Lucas Chewie, que o nome é Os Tambores de Azatoff, que ele faz uma relação entre todo esse lance de Cuchula e tal, com a bomba atômica. Eu não sei se é algo que já foi abordado por outros autores. É, eu sei. É muito, eu achei muito legal, cara. E a história toda é muito tensa, é um cara procurando por respostas e tal, e tem essa temática aí de guerra, bomba atômica e tal. É, porque uma coisa também das histórias do Lovecraft é que muita gente acredita que ele estava contando o que ele viu mesmo, essas criaturas. Não era uma história. Tem até cultos, né? Então é bacana relacionar com a guerra, com a bomba atômica. É, bem isso. E outra história que eu gostei muito também se chama Sob a Insana Luz, que é do Kaiwan Araújo, o roteiro dele e arte do Márcio de Castro. Essa história conta sobre dois investigadores que vão para uma cidade, tentar descobrir o que aconteceu com um grupo de cientistas que foi fazer lá uma pesquisa em um rio dessa cidade e eles nunca mais voltaram. E aí é todo aquele clima de histórias de terror que uma cidade que esconde um segredo e tal. E aí a gente descobre se eles acham ou não esse grupo de cientistas. E eu achei foda, cara. Essa história tem vindo de um jeito muito louco, como todas as histórias que tem dessa loucura aí do Cuchillo e tal. Mas essa história eu achei bem legal também. Outra que eu gostei muito é a que tem o roteiro do Rafael Fernandes, que é o dono da editora Draco e arte do Samuel Bono. Cara, essa história é muito foda. Quem envolve religião no meio, tá ligado? É um cara que ele tá desempregado, ele tá na pior, ele tá numa situação que ele tá pensando até em se matar e tal. E ele vê, ele tá assistindo TV e ele vê um desses programas evangélicos. Um grupo chamando pra ir na igreja e tal, uma mulher chamando pra ir na igreja, ele resolve ir, ele entra nesse grupo. Só que aí esse grupo é mais bizarro do que a gente imagina, tá ligado? É muito foda. E o nome da história tem tudo a ver com realmente o que se passa na história, que é o negócio das línguas. Ele começa a falar em uma língua totalmente estranha e ele não consegue voltar a falar normalmente. Então ele fala nessa língua, só que o pensamento dele é na língua normal e ele fica nessa loucura, caraca, eu não tô falando, não tô conseguindo falar e tal. E as pessoas vão entendendo outras coisas que ele não queria falar. E é, cara, essa história é muito boa mesmo. Eu acho que é a minha preferida aqui nesse O Despertar de Coutinho. E se alguém ficou curioso aí com esse quadrinho, olha uma notícia boa. Olha quem tá aqui na sacolinha. Caraca, O Despertar de Coutinho. Então vai fazer parte do sorteio, depois a gente vai explicar direitinho como é que é que você faz pra participar. Em publicação de tiro, o vencedor foi o quadrinho dos anos 10, do André Dahmer, publicado aqui pela editora Quadrinhos, nascia, né, a Companhia das Letras, sim. E ele é famosão aí na internet, ele começou a fazer quadrinhos pra internet há muito tempo atrás. Teve o Malvado, o Terence Horto, e ele é muito... Você já deve ter visto alguma tirinha dele. E essa é uma coletânea desses quadrinhos dos anos 10, que seriam os quadrinhos que ele faz, contando do cotidiano nosso na internet. Ele usa muito esse negócio, ele zoa as situações com a internet, com a gente tendo lidar com a sociedade moderna. Basicamente isso. Então, o cartão de crédito, né, tem histórias sobre isso. Redes sociais, esse tipo de coisa. São tiras, assim, com humor inteligente, tá ligado? Não é um humor bobão, não é nada do tipo. Tem bastante coisa política também. Sim, sim. E a arte dele não é o principal da história, tanto que o Malvados, normalmente os quadrinhos são praticamente os mesmos. Em todas as tiras, ele consegue, com a inteligência dele, com a escrita ali, ir mudando e ser outra coisa. Isso eu acho muito louco. Sim, e no caso do quadrinho dos anos 10, eu não sei se são os outros também, mas são sempre, as tiras são sempre três quadros. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Três quadros e, cara, como eu já disse, é um humor, eu acho clichê quando fala isso, mas é realmente um humor inteligente, tá ligado? Não é algo assim, eu li esse volume e tem algumas tiras que são muito engraçadas, cara. Tem uma que é no escritório de advocacia, os caras estão conversando, aí ele fala assim pro advogado, então, a nossa cliente teve uma foto vazada dela, dela chupando dois pirulitos, aí tem a cliente que assiste chupando dois pirulitos, e a foto tá em toda a internet. Você tem que trabalhar pra poder tirá-la de lá. Aí aparece depois o cara com tipo uma redinha assim, tentando caçar as fotos, e todas as fotos flutuando, ele tentando assim caçar. Tem outra também que faz essa piada com como que a gente cheira muitas fotos hoje em dia. Mostra lá um cara de, sei lá, trinta e poucos anos, aliás, um idoso, sei lá, sessenta e poucos anos, cinco fotos da infância. Aí uma pessoa de trinta e poucos anos, sei lá, vinte e cinco fotos da infância. Aí fulaninha de nove anos, não sei quantas mil fotos da infância. Enfim, cara, é dessa pegada, ele faz muita piada com coisa de internet. E tem alguns personagens que são, os personagens idosos e tal, que são eles tentando entender a vida moderna, entre aspas. Eu achei muito engraçado, eu conheci assim, por alto o trabalho do Dahmer, inclusive tava tendo uma exposição aqui em São Paulo outro dia. E, cara, é muito engraçado mesmo, vale a pena esse material. Tem um que eu vi recentemente, eu nem sei se tá dentro desse, eu sei que publicou agora, que é um monte de gente assim, tipo, olhando por do sol, mó melancólico, e aí tá tipo, quinto dia do mês, pensando nos boletos, que nem vai pagar. Falou agora, eu lembrei de outra, que eu li que tem nesse volume, que tá lá um senhor assistindo TV, e aí ele tá mudando os canais, aí ele fica, tá com raiva, aí ele olha, pô, esse canal só tem sexo. Aí ele fica, puta, ele muda pra outro canal, pô, esse aqui só tem violência. Aí ele muda pra outro canal, ah, isso aqui só tem sexo e violência. Beleza, ótimo. Aí ele deixa lá pra assistir, tá ligado? É bem nessa pegada aí. A próxima categoria é publicação independente de autor, o vencedor foi Opala 76, do Eduardo Ferigato. Ele faz parte daquele coletivo que publica histórias de ficção científica, que é o Quad, e eles resolveram que eles vão publicar algumas histórias solo, né? E uma delas é o Opala 76. É, o Quad virou um selo agora, tem histórias separadas de cada um dos autores. Então, cara, Opala 76 é um quadrinho que eu achei muito foda. Essa categoria, tinha um monte de coisas que eu já tinha lido, que eu gostei muito, e eu não tinha lido Opala 76 ainda, eu li essa semana agora, recentemente, muito recentemente, e eu achei que foi uma história que me lembrou muito o Salter Bastards, da Image Comics, do Jason Aaron, e me lembrou tanto na temática, no caso, o volume 1, né, de Salter Bastards, me lembrou tanto na temática, quanto no estilo de desenho, nas cores, o clima, todo um clima muito parecido, então, com certeza eu gostei, porque eu adorei Salter Bastards. O quadrinho conta a história do Dario, que é um cara que ele trabalhava como pistoleiro para um homem poderoso da cidade, e ele, depois de um acontecimento lá muito traumatizante, ele resolveu que ele ia sair dessa vida, se mudou da cidade, e depois de 15 anos, por uma situação aqui que é melhor não contar para vocês, ele retorna para essa cidade. E aí, todos esses fantasmas do passado, todo esse passado violento dele, volta para atormentá-lo, digamos assim. É basicamente essa a história. Eu andei dando uma olhada nas entrevistas que ele deu, parece que ele quis fazer uma homenagem ao pai dele, porque o Opala 76 era o carro que o pai dele gostava, e foi do ano do nascimento dele, então ele também resolveu fazer essa homenagem. E no quadrinho, o Opala 76 tem todo o significado, é uma história violenta mesmo, eu pensava que ia por um lado, mas depois é sangue, é tiro, é porradaria, é muito foda mesmo. E uma coisa legal que eu achei, nos momentos de tensão, nos momentos de violência, nos momentos mais dramáticos, de susto, de momentos realmente decisivos do quadrinho, o quadro fica vermelho, a cor muda totalmente, fica totalmente vermelho. E foi uma coisa muito bacana, e é legal até a gente falar quem é a colorista, que foi a Mariana Calil, que fez as cores desse quadrinho, eu achei muito legal isso na história. Então, cara, Opala 76, um baita quadrinho, eu demorei para ele esse quadrinho, eu já estava com vontade há um tempão, fui deixando, 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 agora que a gente ia fazer esse vídeo, eu resolvi que eu ia ler de qualquer maneira, eu achei muito bom mesmo, vale a pena aí você comprar, ou então, ou então, participar do sorteio, porque esse também é um quadrinho que a gente vai sortear, sair da sacolinha. Opala 76, do Eduardo Ferigato, depois a gente vai explicar como é que faz para você participar desse sorteio. Então fica aí, no vídeo. E na categoria Publicação Independente, edição única, o vencedor foi The Hype, do Marcel Ibaldo e do Max Andrade, e, cara, é um quadrinho, deixa eu falar essa parte para o pessoal do meu canal, ver que eu sou entendido de mangás, é um quadrinho, para não ficar bravo com você, para não ficar bravo comigo, é um quadrinho no estilo shonen, porra, foda, é um, cara, é um mangá de porradaria, resumindo, é um mangá de porradaria. A gente vai acompanhar a história de um cara que ele está ferrado na vida, ele dá aula para um cursinho de vestibular e ele é muito ligado em música, desde criança ele está ali ouvindo música no, como que chama? Fone de ouvido, aquele negócio que inventaram um fone que coloca no ouvido, não esqueceu não. E ele está direto ouvindo música no fone de ouvido, tanto que esse fone de ouvido vai ter um papel importante na história, vai transformar esse quadrinho num shonen, tanto que, o cara não falou agora, pô, eu falei até errado, shonen, eu falei shonen, pô, o cara não sabe nada, é um quadrinho bem em mangá, ele tem essa estética de mangá, tem aquelas, eu não, eu não, mas o estilo, aquelas linhas de ação, toda a forma, a narrativa é em mangá mesmo. Então, o quadrinho é focado nesse lance de porradaria mesmo, cena de ação e tal, só que ali no meio tem meio que uma crítica social foda. Não é, mas tem, mas é legalzinho até, eu achei a ideia bacana assim, apesar de ter essa crítica aí e tal, é uma história simples, é uma história que é papu, termina lá de jeito, o foco é na ação mesmo e é isso aí. Na categoria Web Tiro, o vencedor foi o Rafael Salimena com Linha do Trem. E cara, recentemente o Rafael Salimena ele completou 10 anos de produção de quadrinhos, o blog Linha do Trem foi criado em 2006 e ele comemorou aí esses 10 anos com um compilado que saiu pela editora Draco, que eu já fiz até vídeo no canal sobre. E cara, o Linha do Trem é muito engraçado, é muito divertido. E ele, eu acompanho o trabalho dele, acompanho no Twitter e tal, e ele sempre foi muito de publicar coisas para a internet, ele queria que fosse, o trabalho dele é pensado para a internet, ele tem outros projetos também, tudo ele é pensado para a internet e agora ele aproveitou essa comemoração para publicar essa coletânea. E no caso do Linha do Trem mesmo, cara, é um humor que vai variando. Às vezes é inteligente, às vezes é bobo, às vezes é completamente nonsense e termina de ver e fica caralho, eu achei muito engraçado, eu ri muito mesmo, eu até comentei no vídeo que fazia tempo que eu não ria tanto com um quadrinho mesmo. E é naquele esquema também, tem sátiras do cotidiano, fala sobre a nossa vida, tem referências a séries, a programas de TV, a um monte de coisa assim. E como ele faz essa produção para a internet, que é uma coisa praticamente diária, que você produz diariamente, então ele também não quer cair em uma fórmula, então ele acaba variando muito no tema, na temática, na forma, na arte. Assim, a arte dele, depois que você começa a ler bastante, você identifica, só que ela varia um pouco, não é tudo igualzinho. E eu até comentei que no caso de um compilado, na internet não, mas no caso de um compilado é legal ser desse jeito, porque não é cansativo, não fica tudo igual. E fora que você conhece o trabalho dele, por exemplo, você conhece só ele hoje em dia, se você consegue também pegar a arte que ele usava há muito tempo atrás, apesar de ele variar hoje em dia mesmo, a arte, ao longo da carreira dele também variou bastante. A gente podia ficar falando mais aqui, mas deixa eu fazer uma propaganda. Se você quiser saber mais sobre o Rafael Salimena, sobre o Linha do Trem, eu fiz um vídeo só sobre esse compilado, então você assiste, dá o card aqui em cima, beleza? Fica à vontade, porque você está no papozinho. Na categoria Exposição, o vencedor foi a Ocupação Glauco, do Espaço Itaú. Essa exposição, a Ocupação, ela sempre pega artistas, pode ser de quadrinhos, pode ser de qualquer coisa, e faz uma exposição, nesse caso foi do Glauco. Já teve, inclusive, nos anos anteriores, teve com Laerte e também com Angeli, teve exposição na mesma pegada. E essa exposição foi no Espaço Itaú, no Itaú Cultural, e eles fizeram, além da exposição, uma revista, também um site com vários conteúdos do Glauco, que foi um dos principais artistas, principais quadrinistas, que fez parte da trindade dos quadrinhos brasileiros, ele, o Angeli e a Laerte. Então, algumas das obras que ele lançou, só para citar aqui para vocês, foram o Minorias, o Abobrinhas de Brasilônia, o Geraldão, os Três Amigos, Política Zero, enfim, cara, ele foi um grande artista dos quadrinhos brasileiros e, como eu disse, fez parte dessa trindade junto com Angeli e Laerte. Tem a categoria homenagem, que esse ano, o homenageado foi o Guia dos Quadrinhos, que completou 10 anos. O Guia dos Quadrinhos é um site que funciona como um catálogo de quadrinhos, foi criado pelo Edson Diogo. Ele começou como um site e começou também a fazer eventos, o negócio de pulgas, eu esqueci agora o nome. É, antes era chamado de Mercado de Pulgas e virou o festival Guia dos Quadrinhos. O site de catálogo de quadrinhos do Brasil acho que é o maior, o mais que você procurar qualquer quadrinho lá você vai encontrar, vai encontrar capas antigas, então, acho que é merecida a homenagem pelos 10 anos ainda. Agora na categoria Novo Talento, Roteirista, o vencedor foi o Wagner William do Bulldogma. Esse é um quadrinho que figurou em várias listas dos melhores do ano, ano passado, porque é de 2016, ele é artista plástico além de quadrinista e antes do Bulldogma ele tinha publicado Lobisomem Sem Barba. É, que saiu pela balão editorial. E, cara, fazer um resumo aí, uma sinopse de Bulldogma é muito difícil, então eu não vou fazer, eu vou usar as próprias palavras aqui do Wagner que ele disse que é o seguinte, Bulldogma é sobre o dia a dia de uma ilustradora freelancer ao lado do seu imbatível Bulldog francês, cercado de eventos estranhos e supostas abduções alienígenas. Cara, Bulldogma é um quadrinho que eu adorei, eu fiz um vídeo que foi um dos principais vídeos do ano, ano passado, e é um quadrinho que conta a história da Daisy Montovani, uma mulher aí que está passando pela crise dos 30 anos. A vida profissional dela está complicada, a vida amorosa também, e a história começa realmente a dar o ponto a pé inicial quando ela se muda para um apartamento novo, e esse apartamento, no anúncio já diz que é um lugar que tem várias abduções alienígenas. É um quadrinho completamente lotado de referências, só que eu acho que o principal mesmo é a história da Daisy. E tem referências tanto ao mundo real também, Tem pessoas dos quadrinhos, Ah, tem isso, verdade, tem várias pessoas do mundo dos quadrinhos lá, metido na história, toda vez aparece alguém. Tanto que ele fez até um livro depois de entrevistas, porque tinha um negócio do site dela, que ela fazia entrevistas com pessoas do mundo dos quadrinhos e tal, e depois saiu O Flash da Mulher Barbada, que são várias entrevistas com vários quadrinistas. E é muito legal isso, eu acho, de uma personagem entrevistar pessoas reais. Sim, verdade. E é um quadrinho que tem toda uma vibe conspiratória, misturada com sci-fi e tal, e ele tem todo esse climão assim, só que como eu já disse, acho que o principal é a história mesmo da Daisy, tá ligado? E é um quadrinho que ele não entrega a história fácil. Não entrega a história fácil, calma, calma. Não entrega a história fácil, só que eu senti o seguinte, se fosse um quadrinho curtinho, eu não teria gostado. Só que como que é um quadrinho longo, eu meio que me acostumei com o estilo do próprio quadrinho, tá ligado? Eu me acostumei com ele, com ele ser daquele jeito que ele é, que às vezes você nem sabe se é verdade ou se é sonho, é uma loucura bem, bem, uma loucura bem doida. É uma parada bem louca mesmo, mas aí faz os seus comentários. Eu acho que quem não entende esse quadrinho é burro, você não acha? Ai, que f***. Não, é porque quem não sabe, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre algumas obras que eu li e não entendi nada. E eu coloquei bulldog, mas entre elas. Mas eu acho que tem muito esse negócio, esse clima conspiratório e tal, isso eu acho uma coisa muito legal e eu vou dar outra chance algum dia, ainda mais agora que tenho que ganhar o prêmio e tal, mas vou ser sincero que na primeira tentativa não consegui, não me fisgou, sabe? Acho que esses quadrinhos assim faz parte, né? Acho que o autor já sabe que vai ser assim. Ele ganhou aqui como melhor novo roteirista, né? Só que a arte também eu achei muito foda. As escolhas lá, o estilo das páginas, assim. A capa também. A capa chama muito chamativa. Putz, a capa chama muita atenção, né, cara? Enfim, cara, é um quadrinho que eu gostei muito, o Wagner Willian também gosta muito, tem entrevista aqui no canal e é isso aí. Na categoria colorista nacional, quem venceu mais uma vez, quem foi? Que dúvida, né? Cris Petter. Ela foi indicada a Wisner em 2012. Foi a primeira brasileira a ser indicada a Wisner. Muito, muito da hora. No caso, pelo trabalho dela em Casa Nova, né? Em Casa Nova. E ano passado ela venceu também o HQ Mix, esse ano de novo, principalmente pelo trabalho dela em Assimetria, Astronauta Assimetria, e também pelo trabalho dela em Memórias de Maurício, que é a história feita pelo Danilo Berucci e que ela coloriu também. O trabalho da Cris é incrível, tanto trabalho como colorista, agora como roteirista, que ela tá começando a fazer as próprias histórias dela. Recentemente ela fez também aquele livro O Uso das Cores, que é um livro teórico pra quem se interessar e quer trabalhar com isso também. Acho que é bem legal. Então é isso, cara. Merecidíssimo, né? Com certeza. Com certeza. Na categoria roteirista nacional, o vencedor foi o Laudo Ferreira por Cadernos de Viagem, Eixo Absoluto, Zé do Caixão. Só pra dar um histórico aqui da carreira do Laudo, ele começou a fazer quadrinhos em 83 e ele já venceu o HQ Mix duas vezes. Ele venceu em 95 pela obra A Meia Noite Levarei Sua Alma, que é a adaptação do filme do Zé do Caixão. Ele também venceu em 2008 pela publicação Depois da Meia Noite. E esse ano, ele concorreu por causa de Eixo Absoluto, pela obra do Zé do Caixão também, que foi relançada, pela Jumat Books, não foi? E ele também lançou no passado um dos principais quadrinhos do ano, que muita gente comentou sobre, vários artistas ficaram, enfim, emocionadíssimos com essa obra, que foi o Cadernos de Viagem. E o Cadernos de Viagem é um quadrinho de uma sinceridade muito, muito incrível, cara. É um quadrinho que não é declaradamente autobiográfico, mas é, na real é. Ele já, nas entrevistas, o Lá do Documento, que é sobre a vida dele e tal, e fala sobre coisas que ficaram mal resolvidas no passado dele, fala muito sobre a relação pai e filho, foca muito também sobre a questão da carreira, a escolha de uma carreira diferente, como o quadrinista e tal, o desenhista, e principalmente na relação pai e filho, por isso que é um quadrinho tão emocionante, e por isso que emocionou tantos quadrinistas. O Marcate falou que foi um quadrinho que ele não conseguiu nem terminar de ler, só para ter uma noção, é um quadrinho realmente muito bonito. E esse é um quadrinho bem diferente do que ele estava acostumado a fazer na carreira dele, a gente falou do Yesho, que é a história lá de Jesus, Zé de Caixão, etc, e aí ele vem com um quadrinho mais biográfico, autobiográfico, ainda que não seja... E sobre esse negócio aí do passado e tal, é interessante a maneira como ele conta que realmente aconteceu, que ele tentou curar essas feridas aí do passado, que foi através de trabalhos xamânicos, então tem muito disso, é uma parada que eu não sabia praticamente nada sobre, eu até pesquisei para fazer o vídeo e tal, e é uma parte bem interessante do quadrinho, que através desses trabalhos, ele meio que visita o passado, e cara, é bonito demais, é um quadrinho bonito demais, tanto por causa da história mesmo, a arte, as cores são belíssimas, as cores do Omar Vignoli, é um baita trabalho aí do Laudo Ferreira. No HQ Minx também tem algumas categorias voltadas à educação, trabalhos acadêmicos, a trabalhos acadêmicos, exato, e na tese de mestrado quem venceu foi o Miguel Geraldo Mendes Reis por tudo que o cidadão deve saber, as cartilhas e o processo civilizador. Ele basicamente fez uma ampla pesquisa sobre as cartilhas, tanto cartilhas de publicidade e de vários tipos, e é uma pesquisa sobre isso, a gente não vai se aprofundar tanto porque a gente não leu, mas enfim, só para citar aqui, esse foi o vencedor nessa categoria. E na categoria livro teórico, o vencedor foi quando tudo começou, a história do primeiro salão brasileiro de humor e quadrinhos, publicação independente. Esse livro vai contar a história de um salão de humor que tem lá em Piracicaba, e esse salão foi muito importante porque ele foi fundado na época da ditadura aqui no Brasil, os caras resolveram que eles iam fazer como se fosse um evento de chargistas e tal, e morrendo de medo de chegarem lá e fecharem tudo. No fim, fez um sucesso tremendo, tanto que ele se tornou internacional na terceira edição, e hoje em dia a cidade de Piracicaba se tornou a capital do humor. Foi um evento formador, né? Com certeza. É uma coisa muito importante para a história, e esse é um livro que conta sobre isso, sobre como tudo aconteceu. Agora deixa eu comentar um pouquinho sobre o sorteio, como é que faz para você participar, para ganhar essa sacola com quadrinhos bem legais, bem fodas. Ainda tem mais um quadrinho que a gente não revelou, que você vai descobrir qual é lá no vídeo do Arthur, então vai assistir no Encrenque dobro. Para participar desse sorteio aqui, você tem que seguir algumas regras. As regras estão aqui embaixo na descrição, só que bora falar aqui e explicar para o pessoal, né Arthur? Primeira coisa, tem que ser inscrito no Papozinho, tem que ser inscrito no Encrenque dobro, e tem que curtir a página da Ugra no Facebook, beleza? A gente vai deixar tudo aqui embaixo, e além disso tudo, você tem que compartilhar um dos vídeos. Exatamente. A gente vai olhar tudo isso, porque aí o pessoal acha que, ah, não... Fazer de qualquer jeito, tem que compartilhar, tem que ajudar o canal compartilhando esse conteúdo, compartilha ou o vídeo aqui do Papozinho, ou o vídeo do Encrenque dobro, beleza? Faz todo esse espaço, se inscreve nos canais, curte a página da Ugra, e depois compartilha um dos vídeos, que aí você vai estar automaticamente participando do sorteio. E aí você preenche um formulário rapidinho aqui com o seu nome e com o seu e-mail para a gente poder entrar em contato com você, senão não adianta nada. É, e para poder fazer o sorteio também, né? Exatamente. Verdade. Então são esses passos, sei que é muita coisa, mas... É, tranquilo. Cara, são três quadrinhos fodas, três quadrinhos vencedores do HQ Mix, cara. Não é qualquer coisa não. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, vai lá assistir a parte 2, não esquece de se inscrever no canal, tudo aqui que eu já digo, dá like e tal, compartilha o vídeo, valeu, até a próxima. Pessoal, a gente só queria fazer uma correção na categoria Grande Mestre, porque nessa categoria, na verdade, a gente cometeu um pequeno erro, na verdade, quem cometeu esse erro foi o próprio HQ Mix, que numa primeira lista divulgada, eles colocaram o Gutenberg Monteiro, e aí depois foi corrigido, e na verdade, o homenageado vai ser o Luiz Sainember, Então a gente comentou no vídeo sobre o Gutenberg Monteiro, inclusive vários sites noticiaram a lista dos vencedores do HQ Mix com o nome dele, só que na verdade, o HQ Mix corrigiu e é o Luiz Sainemberg, então a gente queria, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse grande artista que foi citado nessa categoria. O Luiz Sainemberg, ele nasceu em 24 de fevereiro de 1940, e ele começou a sua carreira no mundo dos quadrinhos em 59, na editora Outubro, e lá ele produzia histórias de terror. Ele passou um tempo trabalhando apenas com publicidade depois disso, e se tornou um dos artistas mais premiados e requisitados desse meio. Depois, nos anos 70, ele voltou a publicar histórias em quadrinhos na Grafipar de Curitiba. Em 2003, depois de ser premiado na categoria Mestre do Quadrinho Nacional do prêmio Ângelo Agostini, ele lançou na Trilhas do Masumuni pela Ópera Gráfica, e em 2009, dessa vez pela Marca de Fantasia, e lançou a segunda graphic novel chamada No Rastro do Masumuni. No Rastro